Oi gente linda, bem vindos por aqui. Hoje é dia de receita de brigadeiro de paçoca. Bora começar a receita. Eu coloco na minha panela uma caixinha de leite condensado de 395 gramas. Coloco toda ela, né? Dou aquela boa raspada, apertada na caixa para sair tudo. Meu fogo está desligado e eu acrescento também uma caixinha de creme de leite. Gente, se vocês não me conhecem ainda, eu sou Elaine Santos, a criadora das receitas aqui do canal, certo? Vou colocar 45 gramas de paçoca, 20 gramas de margarina, mas pode ser manteiga. Essa paçoca que eu estou usando é paçoca rolha, ou seja, são 3 paçocas, cada uma tem 15 gramas. Coloquei 3, é 45 gramas, tá? Mexi, ligo meu fogo no baixo e vou mexendo aqui com toda a tranquilidade do mundo. Quero aproveitar e falar que se você for novo por aqui, inscreva-se no canal, ative o sininho e não esqueça daquele like top que eu tanto amo, certo, gente? A participação de vocês é muito importante aqui no canal, vocês já sabem disso. E é muito importante também que vocês não deixem, ou melhor, que vocês assistam o vídeo até o fim, certo, gente? Conto com a ajudinha de vocês, sempre! Muito obrigada por estarem aqui e eu peço um pouquinho de paciência se eu demoro para responder às vezes a mensagem. Observem que o meu brigadeiro está começando a ferver, tá? Gente, a cremosidade desse brigadeiro de paçoca é surreal. Surreal mesmo. O porquê? Porque além da margarina, nós temos a gordura da paçoca, certo? Que nada mais é do que amendoim, né? Mas que recebe aí o nome de paçoca. Uma delícia mesmo! Agora olha aí, aí eu mexo um pouquinho mais, está quase no ponto. Mas enquanto não está no ponto, eu vou falar para vocês que essa receita aí, gente, eu gastei no total com ela, já com os meus gastos incalculáveis, R$10,86, certo? Eu vou mostrar o ponto aqui do brigadeiro para vocês estarem acompanhando e ver qual é o ponto correto, tá? Olha que delícia de brigadeiro, fica super bonito. Esse brigadeiro é maravilhoso de fazer, viu, gente? Não tem como errar. É aquele brigadeiro que não dá errado mesmo. Como eu falei, eu gastei nele, na receita total, já com gasto de água, luz, certo? Mão de obra, R$10,86. Em cada unidade, eu gastei R$0,54. E cada brigadeiro meu aqui, ó, pesa 25 gramas. Ou seja, a cada 25 gramas, eu gastei R$0,54. Olha que lindão esse brigadeiro, gente. O ponto correto dele, se você já me acompanhar aqui, é quando eu passo a minha colher no meio da minha massa e ela demora bastante para voltar a se unir, certo? E daí, ó, olha aí, que maravilha. E aí, é quando a gente sabe que o brigadeiro está pronto, certo? Sem choro e nem churumelas. Fica brigadeiro delícia mesmo para fazer para a gente comer. Ah, uma ótima opção agora, né? Nesse mês de junho, para as festas juninas, certo? Vocês podem estar montando aí kits de brigadeiro com brigadeiro de paçoca. Inclusive, com eles maiores também, de 25 gramas, certo? Não tem festa, mas as famílias que moram junto sempre gostam de comemorar, né, gente? Tem muita família que mora pai, irmãos, primos, sobrinhos, tudo junto. Então, não tem o que fazer, eles ficam junto mesmo, certo? Então, aqui, gente, é o que eu falei para vocês. Eu desliguei o meu fogo e aí eu estou mexendo bem ele aqui, ó, para ele ficar bem aveludado mesmo, certo? Olha aí, que maravilha de brigadeiro. Está perfeito. Agora, eu vou levar esse brigadeiro para esfriar. Vou deixar ele aqui embaladinho nesse plástico filme. Acho que vocês já viram em outros vídeos, né? É uma forma de economizar espaço, fazer o brigadeiro render mais, porque quando a gente embrulha ele, coloca ele, embala ele no plástico filme, a gente não perde absolutamente nada. Aproveita todo o brigadeiro, certo? Ó, deixa eu dar uma arrumada aqui. Gente, eu vou falar para vocês que essa receita rendeu exatamente quantos brigadeiros, meu Deus, 20 brigadeiros, certo? Olha aí, embrulhadinho, tudo certinho. Agora, eu vou deixar ele esfriar. Viu que prático, gente? Não tem segredo algum, certo? Então, é isso. Rendeu 20 brigadeiros de 25 gramas cada. Olha aí, ó. O brigadeiro de paçoca já frio. E eu vou abrir aqui para mostrar para vocês, certo? Gente, quem não tem balança, procure comprar uma balança. Faz um esforço, junta um dinheirinho, porque a balança ajuda demais, sabe? Para os brigadeiros ficarem iguais. Olha aí que massa linda, linda, linda. Eu já volto. Olha aqui, eu voltando, eu separei aqui, ó. Já para dar uma adiantada no vídeo. E cada bolinha tem que ter 23 gramas, porque quando eu passo na paçoca, eu fico com 25 gramas, tá? Eu estou usando manteiga para untar a mão. Se você está acostumado com manteiga, continua. Se você gosta de trabalhar com água, fique à vontade. Eu gosto de trabalhar com a manteiga mesmo, certo? Olha aí, que bonito que fica. Gente, esse brigadeiro é muito bom mesmo. Estamos numa época boa para trabalhar com ele. Para embrulhar aí esse... Embrulhar não. Para finalizar esses brigadeiros, eu usei 40 gramas de paçoca. Só que eu não comprei aqui paçoca rolha. Eu comprei paçoca no mercadão que tem aqui perto de casa. Na verdade, no centro. E essa paçoca não tem açúcar, tá? A paçoca rolha, que eu coloquei na massa do brigadeiro, tinha açúcar, óbvio. Essa daqui não tem. Eu gosto. O meu marido fala que prefere quando eu faço com a paçoca rolha, porque fica muito mais doce. Desse jeito, gente, corta muito o açúcar, tá? Dá a sensação que tem uns 40% a menos de açúcar. Então, se você quiser fazer com a paçoca rolha, fique à vontade, tá? Dá para trabalhar tranquilamente. Sem problema algum. Gente, essa forminha que eu estou usando, ela é a forminha número 5, tá bom? É... Olha aí, se vocês olharem, quando eu peso, eles ficam com 25 gramas, tá? Então, são 23 gramas de massa, quando passam na paçoca, fica com 25 gramas. É uma forma da gente padronizar e trazer uma beleza a mais ao nosso brigadeiro, tá? Tenho aqui eles prontos, deixa eu mostrar para vocês. Mas, no total, como eu falei, essa receita rende exatamente 20 brigadeiros de 25 gramas cada, tá bom, gente? Espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, já sabe, inscreva-se no canal, ative o sininho e deixe aquele like top para a nossa alegria. Fica com Deus, tchau, tchau, um abração e até o próximo vídeo. Fica com Deus, tchau, 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 tchau.